Eu vou falar pra vocês, o pescador é o bicho mais trouxa que tem no mundo Tava quieto em casa, assistindo a televisãozinha, a Netflix Aí eu vou dar uma pescada Peixe que é bom ou nada? Mas canseira? Vai tomar banho Tô podre Olha lá, onde eu fui lá, ó Andei que nem cachorro e não peguei nada Não vai ter ficado quietinho comendo um pudimzinho, um bolinho em casa, não Vai andar que nem besta Ah, doido, eu vou falar pra vocês, viu Ah, tá bom, valeu a aventura, né Nossa, ainda vem enroscando tudo aqui no Matabu Nossa, agora que eu vim no carro aí, ó Puta merda, vou falar pra vocês, ó Tá bom demais, mas tá bom demais Falou pra vocês aí, seus pescadores pedureiros